Olá meninas, vamos estar decorando um bolinho hoje. Esse bolo é de tema dinossauro rex, né? Eu tô usando o chantininho, fiz o chantininho. E tingi ele com verde, coloquei no chantininho, é... no chantininho. Coloquei umas gotas de verde, não, umas gotas de azul, umas gotas de amarelo e um pouco do verde. O verde é o normal, não é? E aí, cheguei nesse tom aí, que era o tom desejado. E espatulei ele. Vou espatulando, vou acertando, né? Onde ficou falha. Tô passando a espatula lisa. Depois eu faço preenchimento. Aí, então, depois de liso, né? Eu passei uma espátula de textura. Não lembro o número dela, é uma que eu comprei pelo Mercado Livre, junto do kit. Que dá esse efeito, né? Tem umas aí que são do número 23, de umas marcas aí que eu já vi. Mas eu gosto dessa. E dou o acabamento em cima. E é isso. Vou dando o acabamento. Acompanhe o vídeo. Nessa base aí de baixo, eu coloquei... Fiz o marrom, né? Eu peguei um chantilly branco. Coloquei um pouco de vermelho e um pouco de azul. Aí, cheguei no marrom. E depois, coloquei mais umas gotinhas de marrom pra chegar nessa tonalidade. Eu gosto, fica mais bonito do que o corante marrom puro. E esses são os corantes das marmarcas que eu utilizei para estar fazendo esse bolo, né? Usei também o glitter, né? Prata. Aí, nessa parte marrom, eu passei o pincelzinho, né? Fiz um risquinho pra imitar uma madeirinha. Passei com palito de dente, fazendo uns riscos. Pra ficar um efeito bem legal. E agora, eu vou tá colocando meu top. Mostro pra vocês, já, já. Prata. E assim ficou. Olha aí, que bonito, né? Então, meninas, assim, né? Ficou o pôr. E é isso, meninas, já ficou o top. Se gostou, já deixou curtir aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada. Néstor de dente. E aí, eu vou tá colocando meu top.